Sabe o que acontece no seu corpo uma hora após beber uma Coca-Cola? Convido você a experimentar hoje. Para aqueles que gostam de beber Coca-Cola, cuidado, porque depois de ler isso, você pode nunca mais querer beber cola. Primeiro, é importante saber que uma lata de 355 ml de Coca-Cola contém cerca de 35 gramas de açúcar. Quando você bebe toda a lata de Coca-Cola de uma só vez, após 10 minutos, o açúcar é absorvido na corrente sanguínea. Após 20 minutos, o nível de glicose no sangue aumenta rapidamente. Quando a concentração de glicose no sangue fica muito alta, para manter o nível normal de açúcar no sangue, o sistema de regulação interna do seu corpo secreta grandes quantidades de insulina para combater a glicose. Se o seu corpo tiver reservas de glicogênio suficientes, o excesso de açúcar é transformado em gordura e armazenado no organismo. O pior é que em uma lata de 355 ml de Coca-Cola, a 40 miligramas de cafeína. Após 40 minutos, a glicose passa do sangue para as células. Você absorveu toda a cafeína. Suas pupilas começam a dilatar e você fica mais enérgico. Após 45 minutos, seu cérebro produz uma onda de dopamina para lhe dar uma sensação de prazer, acionando o mecanismo de recompensa do cérebro. O cérebro, então, confunde a Coca-Cola com uma boa comida, o que faz você querer beber mais. Após uma hora, a cafeína estimula a sua bexiga. Então, você precisa fazer xixi. E quando o seu nível de açúcar no sangue atinge o pico, a insulina faz o nível de açúcar no sangue cair rapidamente. Neste ponto, você pode sentir cansaço em todo o corpo. Em outras palavras, a Coca-Cola não apenas causa ganho de peso e dependência, mas... ... ... ... ... Vamos lá.